Kawaii, eu parei aqui pra fazer esse vídeo aqui porque a transmissão tá caindo Independente das pessoas que estão chegando, ela só faz entrar e sair, entrar e sair Não faz isso galera, queima a live da galera em segundos tá O Kawaii conta e contabiliza qualquer entrada e visualização que você entre nas lives dos seus amigos E eu tava explicando que esse adubo aqui, uma saca no máximo hoje tá 30 reais Por que Léo? Porque a Rússia é a que comanda o exército de fertilizantes Para as suas plantações de soja, de milho gigantescas que comanda o Brasil Ou que abastece a Europa, sei lá, vende lá o adubo Já a gente tem aqui adubo de carneiro, adubo de galinha e adubo de boi Subiu preço por causa desses item aí O gasolina não subiu por causa do petróleo e o gás não vai, o gás vai subir E diz que ele vai fechar o gás lá também E ele que comanda o gás É, então se liga, o gás vai subir E isso aqui também se transforma em gás galera Se você fizer um recipiente com tanque de PVC Cavado no chão, com outro colado com silicone em cima E todo dia jogar as fezes de um gado, do porco e outros de galinha Ele vai acumular gases, que esses gases vão ser levados em uma encanação Que a encanação vai ser transformada em fogo É só você chegar lá na boca do bujão Que eu posso botar um link de um vídeo aí Da Globo Repórter Para você ver que no sertão a galera faz esses recipientes aí De fé A mulher não usa mais bujão Estou dizendo para você, pesquisa para você ver Então quem não é inscrito, se inscreva Vamos deixando seus likes e seus comentários, viu Galera, 200 mil pessoas visualizam o vídeo e não se inscreve É foda, velho